Olá, aqui é o Louco por Smartphones e vamos a mais um unboxing no canal da comunidade. Dessa vez, Redmi Note 6 Pro, versão 4GB, 64GB de armazenamento. Antes da gente começar, se inscreve, ativa as notificações, sapeca logo o like que o vídeo é bom. Depois você vai lá na descrição desse vídeo e vê o vídeo tutorial de como participar da comunidade e dos sorteios da comunidade. Um smartphone totalmente de graça. Nessa quinta-feira começa o Natal dos Loucos com um smartphone lacradão da Xiaomi. Cara, vai perder isso? Vai perder essa festa? Aqui você ajuda comprando nos links e a gente retorna em forma de sorteios semanais. Dessa quinta-feira, 29 de novembro até a última quinta-feira de dezembro, vai ser toda semana um brinde bom. Dois smartphones e outros brindes também bem legais. Sapeca a vinheta e vamos para o unboxing. Bom, galera, está aqui a caixinha do bichinho. Aquela caixinha alaranjada da Xiaomi, bem bonitinha, Redmi Note 6 Pro, global versão. Esse aparelho foi comprado na Gearbest. De antemão, agradecimentos ao mestre Gil, que possibilitou ele vir aqui de forma segura para a mão da gente, sem nenhum susto. Então, agradecemos de antemão ao nosso amigo, nosso parceiro da comunidade, pessoa da nossa confiança, mestre Gil. Esse lado aqui, Gearbest envia, quando fala que é global versão, que a versão global não tem errada. A empresa envia realmente, não tem treta de desbloqueio fake, nada disso. Está aqui a versão global do aparelho, né? Vamos cuidar dele aqui, abrir. Vou te dar uma olhadinha aqui, ver se a câmera pega. Câmera dupla de 12,5 megapixels na traseira. Deve ser a que equipa também do Note 5. A gente teve todas as séries, desde o Note 3 Pro, que a gente acompanha essa série. Uma tela de 6,26 polegadas, maior do que a do Note 5. A câmera de selfie de 20 megapixels com 2 megapixels. É a grande diferença, fora a tela com o Note. É a grande diferença para o Note 5. E a já conhecida e respeitada bateria de 4.000 mAh desse aparelhinho. Bem legal. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Vamos dar um talhinhozinho aqui, né? A gente poder tirar. Estou curioso para sentir a pegada deles. Tem muita diferença do Note 5. Questão de pegada. E ver também o acabamento. É, rapaz. Preto. Opa, já comecei a gostar. Vamos ver o que vem dentro. Lembrando, esse é o 636 com 4GB de RAM, 64GB de armazenamento. Capinhazinha que está virando tradição. Graças a Deus, podia virar tradição também. Uma película, né? Manual do Global, que é em inglês. Carregador. Vamos ver que tipo de carregador que a Xiaomi equipou aqui. Né? 5 volts e 2 ampere. Não é o Qualcomm 3.0, mas a gente vai testar se o Qualcomm funciona nele. Né? Vamos pegar o carregadorzinho nosso aqui e vamos testar. Cabinho micro USB. Podiam ter mudado para USB tipo C, né? Mais nada na caixa. Vamos complementar aqui. Tirar o plástico. É, rapaz. Bonitinho, hein? Botão Power. E... E... Power e volume. Sempre muito bem acabado. Né? Ele tem aqui, tem uma diferençazinha da tela. Aqui tem um acabamentozinho aqui que eu sinto diferente do Note 5. Vou tirar esse plástico aqui. As câmeras traseiras. De 12,5 megapixels. Dual flash LED. Sensor de impressão digital. Logozinho da Mi. Aqui desse lado é aquela bandeja híbrida, né? Bandejinha híbrida. Aqui em cima. Entrada para fone de ouvido. Que a gente agradece que mantenha. E a porta infravermelho. Né? Para controle. Controle infravermelho. Microfone para cancelamento de ruído. Aqui embaixo. Desse lado. Né? Desse ladozinho aqui. Alto-falante para... É... Multimídia. E o microfone e a porta micro USB. Na frente. As duas câmeras. Sensores. O... O... A saídazinha do alto-falante de chamada. E mais nada. Vamos dar uma ligadinhazinha aqui para a gente ver se... Dá para ver o colorido da tela. Eu estou curioso. Para saber se essa tela de 6.26. É uma tela semelhante a que colocaram no Pocophone. Eu vou colocá-las lado a lado. Né? Depois que a gente tiver configurado. E tiver já tudo aberto aqui. A gente coloca lado a lado. Dá uma pausazinha nesse vídeo. E... Coloca lado a lado para a gente ver o colorido delas. Né? Ver o... Ver se tem muita diferença. Vamos... Vamos pausar o vídeo. Bom, galera. Conforme eu prometi. Lado a lado aqui as telas. Aqui o Note 6 Pro. E aqui o Pocophone. Telas com brilho bastante semelhante. Né? Aqui tem mais... O papel de parede aqui. Favorece mais... A chamar mais atenção no brilho no Pocophone. Mas... Aqui também eu achei a tela bem legal. São telas que parecem estar em nível bem semelhante. Né? Chamar a atenção de vocês. Para a questão do acabamento dele. Olha só. Vocês veem que nos outros aparelhos. Essa parte aqui de cima. Ela termina aqui. É só uma chapazinha plástica para as antenas. Isso daqui eu ainda não tinha visto em vídeos que eu assisti desse aparelho. Ela continua e me parece que o quadro é de... O quadro é plástico. E só essa tampinha aqui seja de metal. Né? Não tem. A gente não vai abrir para ter totalmente certeza. Mas me parece que seja isso. Pegada bem gostosa. Né? Está tentando aqui na Google Play. Pegada bem gostosa. Sensor de impressão digital. Com a qualidade. Que a gente já conhece da Xiaomi. Já bati uma fotozinha aqui com a frontal. Achei bastante interessante. Achei bastante interessante essa foto. Bati uma nas mesmas condições com o Pocophone. Achei ela superior. Realmente eu acho que capricharam bastante nessa câmera frontal aqui. A gente vai analisar o aparelho. Vai testar o aparelho ao máximo. Fazer teste de câmera. Teste de GPS. Enfim. Um review completo para vocês. Não esqueçam de se inscrever. De ativar as notificações. Sapecar o like. Agora é hora que você sapeca o like. E depois você assiste o vídeo tutorial lá. De como participar dessa comunidade. Que vai ter o Natal dos Loucos. Filho. Aqui é uma comunidade que você ajuda. Mas a gente retorna com um aparelho totalmente de graça por mês. E o Natal dos Loucos. Muita coisa boa vindo aí. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Fiquem com Deus.